Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a um vídeo de ASMR aqui no canal Tô gravando esse vídeo aqui no meu quarto pra fazer uma coisa mais caseira e no meu quarto não tem isolamento mas eu acredito que pelo horário já é meia-noite a rua esteja mais em silêncio eu recebi esta linda caixinha da loja brilhos e purpurinas eu vou deixar o instagram dela aqui pra vocês ela vende artigos fofos de papelaria nossa gente, é muita coisa e aí eu não vou falar muito então eu vou mostrar aqui pra vocês os objetos e os sons, tá bom? pra vocês relaxarem bastante eu amo artigos de papelaria e isso me faz lembrar o comecinho do meu canal lá atrás ela sempre me enviou pra vocês ver meu amor querida eu já sigo ao tempo e posso dizer que é uma lojinha muito confiável, tá? então vamos lá bom pessoal vou começar vem tudo assim na caixa arrumar aqui direitinho pra vocês bom então bom então relax enviou este daqui eu vou abrir com vocês no meu amor pra vocês voa vc 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 Ai que lindo! Olha! Olha! Vou colocar aqui para vocês, são lembretes fofos, olha isso. Ai que cheiro maravilhoso de papel novo. Gente, uma lima corno. Presta atenção, querido. Vários. Adorei, gente. Eu acho que é assim mesmo, é assim. Não, é assim. É. Bom, deixando aqui no cantinho. Isso aqui é uma caneta também, de alpaca. Caneta de alpaca. Olha. Olha, gente. Vem até uma proteçãozinha. Vou deixar aqui. Achei muito fofa essa plaquinha na caneta e você escreve. Tipo, né? Nada muito chamativo. Ai, gente. Muita coisa. Uns bilhetinhos. Uns cards. Vamos colocar aqui nos cards, né? Tem. Tem uma carta disso aqui. Aqui tem a cartinha dela. aqui. Ela está feliz com as minhas conquistas. E eu também estou com as suas. Estou muito feliz. Aqui está indo super bem. Aqui é alguns. Mais. 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 Faz na tristeza com o velho. Joga para o ar e deixa o vento no velho. Esse. E esses aqui, durinhos, que parecia, sabe? Carte postal, carta postal. E são poucos. Se vai chover felicidade, te deseja uma tempestade, ó, de para, né, tudo, tudo, muito fofo. Que lindo, esse aqui é o cartão mesmo, né, esse aqui, brilhos e purpurinas, aqui, eu acho uma graça o cartãozinho, ó. Vieram com umas agendinhas, dois meses na hora. A gente, eu adoro isso, pera, é uma agendinha. É uma agendinha. E aí. É uma agendinha. Sua gintinha, aqui vem marca páginas, lindo, dark, blue, metal, full temple, de tower green, o marcador de pai. Aqui temos uma agenda de 2019, quem pega essas agendas todas é minha avó, eu adoro caderninhos assim pra anotar. Eu tinha uma dessa, que eu ganhei de uma cintura, 2016, 2017. E aí? 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 Também guardar pra usar o blaze, cadernos, né? Vem o marcador, tipo formações, tipo post-it, só que o de... Ai, tem uma joaninha, que fofa! Tem uma joaninha aqui, gente. Vou mostrar pra vocês. Olha que fofinha. São notações, adesivo de notações. E aí, bem, estújo. Deixa eu ver de plástico, né? Tem uma joaninha aqui. Tem uma joaninha aqui. Tem uma joaninha aqui. Tem uma joaninha aqui, tá aqui pra tirar. Dora esse cheiro. Amo esse cheiro. Tem uma joaninha aqui. Tem uma joaninha aqui. Esse cheiro me lembra muito a escola, na minha parte melhor da escola, sim É de material, sabe, novo, as dojas, a papelaria, queria comprar material escolar, cheiros que arremetem de graças Pois é, muito fofo esse, gente, eu gostei, quer dizer, hoje eu gostei de tudo que tem aqui Olha só, isso aqui é umas cápsulas transparente de comprimido e dentro tem bilhetinho Tem até uma argolinha, muito fofo, gente, cápsulas do amor Olha, olha isso Que perfeição, né? Eu achei fofíssimo Gente, tem uma cachorrinha rocando aqui Tem até a rolinha Ai, que fofo São vários remedinhos de amor, né? Agora, isso aqui, gente Olha Meu Deus, sabe o que é isso? Sabe o que é isso? É um durex De arcoíris De arcoíris Ai, meu Deus do céu Olha isso Meu Deus Meu Deus Meu Deus Esse é durex Meu Deus Eu não estou sabendo lidar Meu durex Não estou sabendo lidar com isso Eita Canetinha normal Acho que... Ai, para cá, cara Canetinha preta Uma rosinha Tipo diamante rosa Tipo diamante rosa Soninho, soninho, sono, 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 sono Soninho Eu peguei um do lipo igualzinho, só que em quatro Aqui Esse aqui é um imã Para falar das tarefas diárias A canetinha é igual É um papel magnético Gente É tão fofo a embalagem aqui ainda Coragem me ajuda Ai, meu Deus do céu Olha isso aqui Coisa mais linda Gente, se falar sério Olha isso Ai, a tinta preta Tem a... Aqui é a proteção Fala sério Olha isso Ai, molhominha Molhominha Vai ficar lá no meu escritório Sempre dá isso aqui Aqui é um cartãozinho Aqui é um cartãozinho Presente para você Obrigada pela sua compra Ela escreve Que fofante Esse aqui é um clínico E porta-recados magnéticos Canético Mais um cartão Que eu já postei Isso aqui é uma canetinha Que tem um cacto Dentro Ai, não estou conseguindo ver que coisa que é Mais Fofo, né? Ó A bolinha Essas coisas fofas Aqui Temos Uma lapiseira É lapiseira Ai, adoro lapiseira E aqui tem um... Dunnett Dunnett É uma lapiseira Fofo Gostei muito Gostei muito E essa aqui, gente É uma caneta Best wishes Vamos abrir, né? É uma caneta normal É uma caneta normal Azul E... Linda Porque... Dá pra brincar Com as cores Dois Gente, amei essa caneta Gente, amei essa caneta E isso aqui Ela tem mais uma tejulinha Essas coloridas Que ela espalhou E olha Isso aqui é uma... Tipo, queijo de recados, né? Vou deixar no meu home office Ela fez um personalizado Pra... Pelos e purpureiros E... Por último, pessoal Então... É... Minha semana É... Ótimo Ótimo Pra escrever Tipo... Um... Ótimo Planner Né? Para escrever E desenhar To write And grow Procuração de ambientes É... Pode ficar com ele também decorativo, né? Mas... Olha que fofo E é grossinho Bom, pessoal É o dia Por hora É isso Tem umas lantejulas Aqui, ó Que eu vou agora Tacar nos seus ouvidos Tch Quero agradecer do fundo do coração A Pri Pelos Minos Minos E, pessoal A minha caixa postal Continua sendo Em Itapeira Tá no box de informações Na descrição desse vídeo O endereço da minha caixa postal Caso você queira Alguma coisinha Alguma canada Um minho também Sempre tá lá De portas abertas Então é isso Gente Um sweet beijo Enorme E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo Tchau 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 Obrigado.